Bom, galera! Vídeo novo no canal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje estamos aqui no cantinho do Té, o quartinho dele tá quase pronto, faltam alguns detalhes. Mas eu vim fazer o tour da cômoda do Té. Então, como vocês estão vendo, a cômoda dele é essa que tá aqui atrás. É uma cômoda bem pequena, bem básica. E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como que eu organizei. Porque talvez você aí também tá com pouco espaço, tem uma cômoda pequena, não sabe como fazer. Eu vou mostrar como que eu organizei as coisinhas dele aqui. E é isso. Então, eu espero muito que esse vídeo inspire vocês aí. Estamos nas 33 semanas, a barriguinha tá aqui, o Tézinho tá crescendo. Então, sem mais delongas, né? Vamos parar de blá, blá, blá. E vamos lá fazer o tour nessa cômodazinha do Té. Partiu o vídeo! A cômoda do Té é essa aqui. Ela tem quatro gavetas, tá? Ela é bem pequena mesmo, gente. Eu não sei nem quanto que ela tem de medidas. Mas eu posso até fazer uma medição aqui, mais ou menos, ó. São quatro palmos e três dedos, mais ou menos, que ela tem. Então, ela não é muito grande, não. E essa é a visão geral da cômoda do Té, tá? Então, aqui em cima, como vocês podem ver, já tem um rolinho de lenço umedecido. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui em cima alguns produtinhos de higiene dele, nessas bandejinhas, que na verdade são as tampas dos organizadores que eu comprei pra organizar a cômoda, que vocês já vão ver. Ai, eu estou ofegante. Então, aqui eu vou colocar alguns produtinhos de higiene. Ainda tá faltando comprar alguns detalhes pro Té. Essa semana a gente vai no mercado comprar os últimos detalhes, como cotonete, álcool 70, a chupetinha dele, algumas coisas assim que tá faltando, poucas coisas mesmo, pra eu poder já arrumar a mala maternidade dele também, né? Já estamos nas 33 semanas, então eu quero deixar tudo pronto. Porque vai que esse menino resolve vir antes, então tem que tá tudo organizadinho. Então, aqui em cima eu vou colocar os produtinhos de higiene dele. E ainda não coloquei, porque não tá na hora de usar, eu vou deixar pra colocar mais pra frente. Shampoo, sabonete, pra ficar mais fácil na hora de banhar e trocar ele. Aqui na parte de baixo, a cômoda, ela tem esse espaço. A princípio eu tava pensando em colocar organizadores aqui pra colocar produtos de higiene. Mas aí eu mudei de ideia e decidi colocar todos os sapatinhos dele. Então, aqui ficou todos os sapatinhos dele, ó, como vocês podem observar. E eu acho que ficou bem organizadinho, ficou tudo aqui. Depois, provavelmente, eu vou mudar, vou colocar em algum outro lugar. Mas por enquanto vai ficar aí mesmo. Aí aqui nessa primeira gaveta, se vocês observarem, ela tá bem organizadinha e bem separadinha. Eu comprei esses organizadores, como eu falei pra vocês. Nesse primeiro organizador aqui, eu coloquei as meinhas dele. Tudo já lavadinha, passadinha. E já coloquei o joguinho junto, as duas. Então, as meinhas dele estão todas aqui, ó. As pequenininhas. E as maiores lá atrás. Tem luvinhas aqui também. Então, eu coloquei tudo assim, separadinho. Meinhas e luvinhas pra ficar mais fácil e não perder. Aí, na hora de pegar, já tá tudo separadinho. As luvinhas, as meinhas. Fica mais fácil. Nessa outra, eu coloquei toquinha, chapéuzinho. São as coisinhas que ele tem, né? Pro joguinho das roupinhas, igual toquinha. Bonezinho, chapéuzinho. E aqui atrás, tem algumas cuecas e sungas que ele também já ganhou. E eu coloquei aqui organizadinho e dobradinho. Porque ele não vai usar agora, né? Então, tá mais ali pro fundo, pra quando ele for usar. Nesse outro organizador, eu coloquei as pomadas de assadura que ele já tem. São essas duas que eu mostrei pra vocês no vídeo que eu fiz de compra. Então, vai ficar aqui. Aqui vai ficar algumas pomadas de assadura, algumas coisinhas. Tem o porta-chupeta dele. Ainda tá faltando comprar a chupeta. Essa semana, eu quero ir lá ver se eu comprei as chupetinhas. E aqui também tem o kitzinho de escova e pente dele. Que eu já coloquei aqui também, pra facilitar. Aqui a gente tem um sabonete da cabeça aos pés. Sabonete líquido da cabeça aos pés. Mamãe bebê, que ele também ganhou esse kitzinho. Temos o shampoo, também, da mamãe bebê. E esse aqui é o condicionador, também, da mamãe bebê. Tá tudo embaladinho aqui ainda. Eu nem abri, não tirei. Porque eu acho que ele não vai usar isso agora, a princípio, né? Ele vai usar mais o sabonete da cabeça aos pés. Então, eu vou colocar na malinha quando eu for arrumar. Aqui a gente tem uma chupeta alimentadora. Também foi uma das primeiras coisas que eu comprei pro Théo. Tá no vídeo de comprinhas e presentes do Théo aqui do canal. Opa! Então, foi uma das primeiras coisas que eu comprei. E já tá aqui também, guardadinho aqui. Aí, focou. Já tá aqui também, guardadinho na cômoda. Então, aqui, basicamente, tá dessa forma. Aqui atrás, nós temos um lenço umedecido. Eu coloquei esse aqui. Esse aqui é o que vai ficar na mala maternidade dele. É o que eu vou levar pra todo lugar, porque é menor, né? Ele é bem pequeno. Ele tem 48 unidades. Já aquele, ele tem 400. É o que vai ficar no quartinho dele, por enquanto. Então, eu coloquei aqui. E aqui, eu coloquei as fraldas e paninhos de boca do Théo. Então, tá tudo aqui na primeira gaveta. Já tudo lavadinho, passadinho, no jeitinho dele usar. Então, aqui tem alguns paninhos de boca. E aqui temos fraldas e paninhos também. Tudo já dobradinho e passadinho pra ele ir usando. Na segunda gaveta, já começam as roupas do Théo. Esse aqui é a saída maternidade dele. Ele já tá dobradinho aqui, separadinho, pra eu colocar no saquinho, que é a roupinha que ele vai sair da maternidade. Depois eu mostro pra vocês com mais detalhes. Muito fofo, gente, com gravata e tudo. Então, já tá separadinho aqui. Aí, aqui ficou separado dessa forma. Eu organizei tudo, os conjuntinhos, um atrás do outro, porque eu acho que fica muito mais prático. Nessa primeira fileira, a gente tem todos os conjuntinhos. Então, aqui são conjuntinhos de... Deixa eu tirar aqui pra vocês darem uma olhada. Vou tirar um aqui, ó. Fica mais fácil pra vocês entenderem. Então, aqui são conjuntinhos, iguais assim, ó. Cazaquinho e bórezinho, tá vendo? Bórezinho não, perdão, calça. Então, eu só coloco um bórezinho por baixo. Então, todos esses joguinhos aqui é dessa forma. Tem a calça e tem um casaquinho pra vestir ele. Aí, eu só coloco um bórezinho. E aí, depois fica muito mais fácil, muito mais prático. Porque aí, eu posso vir e já tá separadinho aqui os conjuntinhos dele. Fica mais fácil pra trocar. Nessa outra fileira, ficou os bórez RN e P, manga curta. Então, todos os bórezinhos de manga curta do Theo RN e P estão nessa fileira. Os menores pra cá e os maiores pra lá. Porque eu acredito que são os que eles vão usar primeiro. O RN e P, né? O EMG é mais pra frente. Então, eu facilitei e deixei na segunda gaveta aqui. Que é mais alto, mais fácil pra eu tá pegando. Porque eu não sei se a minha... No parto, eu pretendo ter normal. Mas vai que precisa fazer uma cesárea e depois eu tenho que tá baixando. Então, eu achei que ficou mais fácil, mais organizado assim. Colocar tudo numa gaveta só. Calça, bórez e conjuntinhos que ele vai usar nos primeiros dias, nos primeiros meses dele. Aqui tem bórez manga longa, tá? Que é RN e P também, só que são os manga longa. Então, ficou manga curta e manga longa, os bórez. Aqui os conjuntinhos de casaquinho e calça. E aqui as calças RN e P. Então, eu acredito que essas são as roupas que ele vai usar agora, já no começo. Então, já tá tudo separadinho aí. Nessa terceira gaveta, ficou as roupinhas maiores. Com exceção dessas aqui. Essa primeira fileira aqui são camisetinhas e calças P, né? Que eu acredito que ele vai usar também agora nos primeiros dias. Como não coube tudo aqui em cima, eu desci aqui pra baixo. Que é mais pra quando a gente for sair, então, eu ponho uma camisetinha, uma calça jeans ou um shortinho, né? Então, ficou nessa fileira aqui camisetinhas e shortinhos P. Nessa fileira ficou macacões e bórez M, que os macacões que ele tem é tudo M, não tem nenhum RN, nenhum P. Por isso que eu optei por casaquinhos, então, lá em cima. Aí, aqui ficou M e bórez e macacões. E aqui G, bórez e macacões. Então, ficou M e G tudo aqui embaixo. Com exceções dessas aqui, que são P. Então, aqui nessa segunda gaveta ficou tudo que ele vai usar nos primeiros dias, né? Que é RN, P, calça, bórez, conjuntinhos de casaquinho, enfim. E nessa segunda gaveta ficou M e G. Então, eu acho que ficou muito bem organizado, assim. Na medida que eu for... que as de lá forem perdendo, essas vão subindo pra lá e as novas vão chegando pra cá. Eu acho que fica muito organizado. E ele não precisa desse tanto de roupa também, não, que é um bebê, né, gente? Nessa última gaveta ficou um pouco do enxoval dele. É o que eu mais vou usar no dia a dia, pra ser mais sincera. Porque o restante é de manta, cobertores, algumas coisas assim. Tá lá no meu guarda-roupa, porque não ia caber tudo nessa gaveta aqui. Então, aqui eu coloquei os dois cobertores que eu acho que ele mais vai usar. Que são esses bem peludinhos, assim, ó. Então, eu coloquei os cobertores dele aqui. As mantas aqui, que é o jogo de manta da saída da maternidade. A mantinha azul aqui embaixo, tem uma outra aqui também branquinha. Deixa eu puxar, tá tudo dobradinho, mas dá pra mostrar. Então, as mantas estão todas aqui, que eu acho que é as que ele mais vai usar no dia a dia. Aqui estão as fronhas, pra trocar no bercinho dele. Aqui estão as toalhas. Aqui tem um pedaço de sabonete que eu coloquei pra ficar cheirando. Aqui tem as toalhas, toalhas fraldas, tá tudo aqui. As toalhinhas dele, ó. Ali tem outra amarelinha, que é desse mesmo estilo, de capuz e toalhas fraldas. E aqui a gente tem três coeiros, de três tamanhos diferentes. Tem uns maiores e uns menores, que estão aqui também. Que eu acho que é o que ele vai usar mais no dia a dia. Então, ficou assim. Essa gaveta tem de tudo, mas bem resumido. Pra não ficar muito cheio, ficar fácil e prático no dia a dia. Em toda a gaveta eu coloquei um pedacinho de sabonete de bebê, aqueles que cheiram bebê. Pra poder ficar dando cheirinho nas coisas, evitar que entre a barata, essas coisas também. Então, eu acho que vai ficar bem legal. Vai ficar tudo cheirosinho, tudo limpinho. Pra quando ele chegar. Esse foi o tudo da comodazinha do Teos. É bem basiquinha as coisas dele, como vocês estão vendo. Não tem nada demais, nada de coisa demais. É o básico mesmo que um bebê precisa. E coube aqui na comodazinha bem pequenininha dele. Por enquanto, vai ficar nessa comoda até a gente conseguir comprar um guarda-roupa. Ele não tem guarda-roupa ainda. Então, o restante das coisas de enxoval tá no meu guarda-roupa. Não tem problema também quanto a isso. E é isso, pessoal. Eu espero muito ter ajudado vocês aí. Esse é o tudo da comoda do Teo. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. E ative o sininho pra não perder as notificações, beleza? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.